e passando aqui nessa muda que voltei para ver é uma muda de asterola pensei até que estava morto porque está quase tudo seco como você pode ver ainda está verde a planta tem um calibre até bom né vamos retirar essas caixinhas aqui bom vamos levar ela né cuidar dela no caso não deu para levar ela devido a ser muito comprida né eu tive que observar isso agora voltei né vamos serrar ela né uma altura aqui assim mais ou menos agora vamos levar ela para tirar aqui para o transplante dela ver como é que tem essas raízes Olá meus amigos seja muito bem-vindo ao canal Arte Viva Bonsai eu sou o Aloysio Rodrigo nesse vídeo vamos tentar recuperar esse material de acerola né como vocês viram no início do vídeo né é uma acerola que está bem sofreu bastante stress né devido a seca né ela ficou jogada lá muito tempo né e secou bastante mas vamos fazer o possível né para tentar recuperar ela né vamos tirar daqui para do transplante porque uma planta dessas se caso fosse para me plantar ela no chão era muito simples cortava de base tirar um pouco de torrão né e já plantava mas como nós vamos trabalhar com bonsai nós vamos ter que retirar ela toda 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 a base dela pode pode ir pode ser melhor characteristics isso мы大丈夫 muito bom e aíipl para diminuir aqui nós vamos fazer com 200 0 e 25 praticamente vai cirurgião e assim como ina Bersano websites fica para mesmo assim correiro e um novo jeito né mas nesse ouro ainda eu vou ter os fazer um transplante, o bom mesmo é fazer com a planta saudável, né? Mas igual eu falei, né? Quando nós vamos trabalhar com bonsai, nós vamos ter que correr esse risco, né? Vamos ver como é que estão as raízes, né? Às vezes tem bastante raiz capilar, né? Tomara que não esteja muito, a pivota muito grande, a raiz brota e bastante capilar, né? Para nós ficar mais fácil recuperar ela, né? Vamos tentar tirar ela aqui, né? Eu creio que em cima da mesa não vai dar, nós vamos ter que tirar ela no chão, né? E que está bem grande esse balo dela, vamos retirar no chão que é bem mais fácil, né? Então vamos retirar, né? Eu vou ter essa focadinha nela aqui, ela vai dificultar um pouco por causa dessas plantinhas, né? Que eu creio que seja, que as orquídeas de jardim, deve ter bastante raiz, né? Vai juntar com a dela, né? Vai embaraçar tudo, né? Mas devagarzinho nós vamos tirar, né? Uma raizzão vermelha aqui Tão de raiz aqui, eu não sei se é a dela, a raiz vermelha Até a terra está bem vermelha, né? Você pode ver, né? É uma terra vermelha aqui, danada Deu uma olhada nela primeiro Porque aqui, pelo que eu vejo aqui, ela foi plantada, só essa planta aqui no vaso, né? Aí essa aqui, nasceu penetra no cantinho aqui do vaso aqui, né? É, como eu falei, né? A raiz tem demais aqui, né? Pelo menos metade da força dela era bom demais, né? Mas só que essa raiz vermelha, tudinha, é da plantinha mesmo A dela vai ter pouca raiz aqui Queria deixar um pouco de torrão, mas pelo jeito que estou vendo aqui, não vai ter nem jeito de deixar O dano para, né? Eu volto, vai demorar muito, senão o bicho fica muito comprido, né? Aí assim que eu terminar de tirar aqui, né? Eu volto de novo Retirado, né? Como eu falei, né? A base dela estava lá no fundo do... a pivotante estava no fundo do vaso Aí como ela não achou mais lugar para ir, né? Ela devia ter secado, né? E aqui, nessa parte, ó Ela estava muito encostada no vasinho ali, ó Não são nenhuma raiz Só dos outros lados aqui, ó Mas em compensação também, nós podemos fazer uma poda nela aqui E como a base dela vai ser aqui, né? Nós fazemos uma poda E deixando, tem bastante raiz capilar aqui na ponta aqui, ó Não vamos retirar nenhuma, né? Vamos deixar, por enquanto, deixei Aí com o tempo nós vamos formando, né? O nevado dela, né? Aí creio que vai sair mais raiz que lá de cá também, né? Mas por enquanto vamos só fazer a poda nela aqui mesmo, nessa parte, né? Aqui no caso eu já fiz a poda E aqui é o tanto de raiz que eu tinha falado capilar Ó a raizona vermelha aqui, que estava cheia de barro, né? É toda aquela outra planta Sobrou mesmo foi só essa aqui, né? Que é a parte de baixo dela, né? Que é do lado da pivotante dela Tem umas raiz bem grossas Só que não tem como eu retirar agora, né? Vamos ter que esperar ela um pouco Ela ver se ela solta mais raiz desse lado, né? Para depois nós fazermos uma poda nela Por enquanto vamos deixar a descente aqui E torcer para ela ir com a brotação, né? Como se ela é escosta, né? E esse daqui, ó Eu deixei ele chafrado Tipo de cunha Como ele tem um movimento Esse movimentinho dele aqui, né? Para ver se estimula essa brotação desse lado de cá, ó Para nós vir com esse movimento Voltando ele para cá, né? Não é 100% garantido, né? Mas pode estimular bastante E sair, né? A brotação dele nesse canto, né? O que eu quero aqui Tipo ele tem um movimento Aí ele vem aqui Daqui nós trazendo ele para cá, né? Isso é o que nós queremos, né? Mas vamos ver, né? Mas por enquanto a preocupação mesmo É se ele vai Vai brotar, né? Para ele vir reagindo, né? Vamos dar uma ajeitada mais uma aqui nessa raiz Uma raiz bem, bem grossa, né? Aqui no caso eu vou usar Estou usando aqui a areia, né? Com um pouco de substrato, a areia grossa Fazer esse estimulo para soltar mais raiz, né? Sim, agora é só esperar ver a resposta dela, né? Como eu falei, a única que eu tirei mesmo foi só As raiz que eu tirei dela foi só essas Que estava mais embaixo As outras tudo Tudo no mesmo local, né? Eu creio então que não vai Ela vai vir, ela vai reagindo Ela vai vir com brotações logo, logo É isso aí, né meus amigos? Espero que tenham gostado, né? Vamos tentar recuperar nessa Mais um material para Para nós trabalhar, né? É isso aí Muito obrigado Muito obrigado a vocês que Já são inscritos, né? Sempre comentam Deixa um joinha É muito bom, muito gratificante mesmo E a vocês que estão chegando agora Peço aí, deixa Seu joinha aí, né? Estava passando ali, né? Vocês que estão chegando agora, né? Deixa seu joinha aí Se inscreve no canal, dá força Ele vai ajudar bastante o canal E muito obrigado mesmo Agradeço de coração E muito obrigado E que Deus te abençoe a todos